No Quênia, a derrocada de um edifício na capital Nairobi está a causar controvérsia. O edifício, construído há dois anos, não obteve a necessária licença de habitação, fator que, contudo, não foi suficiente para impedir que fosse ocupado. O edifício de seis andares desabou na noite de sexta-feira para sábado, após chuvas torrenciais, as piores desde o início da estação das chuvas. Pelo menos 16 pessoas teriam perdido a vida. Em primeiro lugar, não deviam ter construído aqui e não é suposto estes edifícios estarem tão próximos do rio. Isto é o resultado da corrupção neste país. É o que faz aos nossos colegas e amigos. O presidente keniano, Uru Kenyatta, visitou o local do incidente e ordenou a detenção do proprietário do edifício. Fontes governamentais confirmaram que as autoridades locais não haviam autorizado a construção do imóvel.